Fala galerinha, beleza? Bem-vindos ao canal Como Fazer, aqui é Marcelo da Limpa Sua Higienização e hoje eu vim rapidinho aqui só para falar para vocês mais um pouquinho do nosso kit solução para Vap Carpet Cleaner. Agradecer o pessoal que está comprando nossos kits e também vou deixar para você já já um vídeo aqui de um amigo nosso lá de Minas Gerais que fez a compra e mandou um vídeo para nós do feedback. Isso é muito importante para nós, inclusive você que fez a compra aí e quiser mandar para a gente um videozinho do feedback, vai ajudar muito, beleza? Kit solução, mangueira de sucção de 3 metros de comprimento, mangueira PU 8 milímetros para o enxáguem, bico de extração universal, ponteira para você anexar o bico, certo? E agora ainda tem o engate rápido, que a gente ensinou aqui no canal, que a gente pode estar mandando para você também no kit da solução da Vap Carpet Cleaner. Vai custar mais? Não! O mesmo preço! Zero reais a mais! Beleza? Então, para você que ainda não comprou, vou deixar o link aqui embaixo e fica aí com o vídeo do nosso amigo lá de Minas Gerais e não esquece, dá teu like, compartilha o vídeo e comenta aí embaixo. Valeu e até os próximos vídeos! Pessoal, Lucas Ferreira da Renova Limpa aqui, Itabira, Minas Gerais. Comprei da Limpa Açul essa solução para mangueira Vap. Mangueira, o bico, o esguicho, comprei no Mercado Livre, adaptei essa parte e essa parte da mangueira velha, tá vendo? Aquela ali estava toda arremendada e gostei bastante, viu? Bacana demais! Aprovado!